Fala galera, aqui é a Isa Pacheco Estamos aqui na pista de skate da Costeira Estamos aqui para fazer a minha timeline de hoje Vamos ver aí a linhazinha Se eu vou conseguir acertar ou não, acho que eu vou conseguir aí Seguinte, eu vou dropar aqui do All Ride Vou ir para a 45 de Stelfish Aí um indizinho No zibonizinho do Calambim Aqui no vulcãozinho Um 50 só de passagem Lintei eu descendo Vou para a fundinha Board slide back E eu finalizo Com o Smith Grand The Fake Então vamos nessa? Vamos Então vamos lá Bota fé? Bota fé E vai ser de prima, quer ver? Vamos lá Dá mais trabalho subir aí do que dar as manobras Com certeza Então vai É, mas não foi de prima, vai de segunda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá! esse bordinho é entre tapas e beijos 3 estafas, não é, Juli? Oh, de novo onde? Já caí na água E aí? Já caí bem na água De novo? De novo, na última manada E aí? Quase, hein? Mas, agora que eu botei o bordinho Já estou um pouquinho mais feliz, entendeu? Então, está se sentindo? Vai ser na próxima Vai Esse correu, hein? Tinha que ter ficado mais legal Nossa, foi bonito Correu pra caramba também Agora ficou pronta Eu acho que era touca Sabia que você tem que ajeitar Fazer uma marrinha, né? Então, é isso aí Eu acho que é isso É isso aí E aí? E aí? Valeu! Valeu! Valeu? Muito bom! Muito bom!